Galera vejam só o que aconteceu com esse animal Dois homens andavam em uma mata Mas de repente deram de cara com um animal que estava com os comportamentos estranhos Nada normal O animal não reagia Também não se assustava E até mesmo não queria levantar Os homens chegaram a se aproximar bastante Se trata de uma anta E veja só o que aconteceu Mas antes do vídeo já deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal É o calor Ela não está passando bem Os caras matam isso aqui para comer, né? O cara mata isso para comer? O cara mata um bicho bonito desse é um malvador Olha aí galera do coelho Olha o que ela mata aí de cima Como é linda É linda ela, né? É linda ela, né? Lindo ela, olha aqui Fiz lá que linda Então, não é normal Então, não é normal Esse animal ter esse tipo de comportamento Pois é um animal silvestre Ele com certeza deveria se assustar E sair correndo E como vocês viram Os homens pensavam que ele até já estava morto Ah, anta Mas eu vou deixar aqui a minha opinião Do que ele pode ter acontecido, né? Eu acho que ele foi picado por uma cobra Ele ou ela, né? Não sabemos Eu acho que foi isso Pois o animal não está muito bem Ele parece estar passando mal E parece que já está há alguns minutos Há algum tempo naquele mesmo local Só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário A nossa opinião E você também pode comentar aí abaixo O que você achou Você acha que esse animal está doente Foi picado Ou O que poderia ter acontecido com ele Mas antes de sair do vídeo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações Muito obrigado a todos E até o próximo Se Deus permitir